Não vou cansar de dizer para você que eu amo a poesia de Mário Benedetti A sua poesia política, a sua poesia crítica E os seus poemas de amor são incríveis, são maravilhosos Nesse livro Amor às Mulheres e a Vida Antologia de Poemas de Amor de Mário Benedetti A gente encontra esta maravilha que eu vou dividir com vocês Às vezes, é claro, você sorri E não importa quão linda ou quão feia Quão velha ou quão jovem Quão muito ou quão pouco você realmente seja Sorria como se fosse uma revelação E seu sorriso anula todas as anteriores Caducam no momento Seus rostos como máscaras Seus olhos duros, frágeis, como espelhos ovais Sua boca de morder, seu queixo de capricho Suas bochechas perfumadas Suas pálpebras, seu medo Sorria e você nasce Assume o mundo Olha, e ao olhar Indefesa, nua, transparente E por aí, seu sorriso vem de muito, muito dentro Você pode chorar, simplesmente Sem dilacerar-se Sem desesperar-se Sem convocar a morte Sem sentir-se vazia Chorar, só chorar Então seu sorriso, se ainda existe Se torna um arco-íris Arco-íris Esta maravilha de poema De Mário Benedetti Vale muito a pena ler Aproveite que você está por aqui nos visitando E confira também este outro poema do Benedetti Tenho certeza que você vai gostar Beijo E aí E aí E aí E aí